Fala galera, e aí como é que vocês estão? Tudo belezinha, tranquilão, suavão, prontos para um novo vídeo? É, hoje nada de Adidas, nada de Nike, um vídeo aí diferente para vocês, vocês sabem que eu sempre estou trazendo aqui uns vídeos com produtos que eu realmente compro para mim, compro diversas marcas, diversas variedades, né? É claro que o foco aqui no canal são roupas esportivas, itens esportivos, né? Mas vira e mexe aí eu trago um vídeozinho aí diferente para vocês, sempre relacionado aí esse universo aí da moda masculina, né? Ou de cuidado pessoal masculino, ou alguma coisinha de tecnologia às vezes. E no vídeo de hoje não é diferente, eu vou trazer para vocês, ó, essa maquininha da UOL, certo? Eu falo UOL, será que é diferente? Não sei, escreve aí nos comentários qualquer coisa se eu estiver falando errado. E faz tempo que eu procurava aí uma máquina, né? Para substituir o meu antigo Philips, né? Eu tinha um barbeador da Philips, mas é muito caro trocar as cabecinhas da lâmina dele, né galera? Então eu já estava ficando um pouco incomodado com isso, sabe? De ter que ficar comprando aquelas lâminas, vocês devem saber de qual eu estou falando aí, né? Então eu resolvi achar uma alternativa, uma solução para isso, né? Até que eu cheguei nessa belezinha aqui. Eu já fiz a barba duas vezes aqui com ela, né? Inclusive está feito com ela, né? Vocês podem ver aqui embaixo um pouquinho mais... Usei as lâminas, né? Ela tem umas diferenças de altura, né? Lâmina não, uns pentezinhos, né? Então aqui embaixo está na mais alta e fui diminuindo um pouco. Aqui na lateral você pode ver que já está bem menor do que aqui embaixo, né? Aqui também é menorzinho do que aqui embaixo. Consegui o resultado que eu esperava, né? Não é... Provavelmente não é igual aí num barbeiro, né? Que vai fazer um... Também nunca fui num barbeiro para saber, né? Mas para mim, para meu gosto, supriu as minhas necessidades. Eu estou muito feliz com essa máquina, então resolvi trazer aqui e compartilhar com vocês, certinho? Ela está na caixa aqui, ó. Eu embrulhei ela de volta como ela veio, né? Só para poder mostrar com vocês, vou fazer um unboxing dela para vocês terem experiência e saber como que ela vem. E vou mostrar todos os detalhes para vocês, tá? E conforme eu vou mostrando aí essa belezinha para vocês, eu vou dando os motivos pelos quais eu optei por ela do que essas outras mais convencionais aí que a maioria das pessoas usam, certo? Então é isso. Antes de começar o vídeo, lembrando que temos o link aqui dessa belezinha, certo? Eu deixo aí para você um link confiável. O link de onde eu comprei ou um link, provavelmente, que eu acho confiável, uma loja confiável. Eu deixo sempre aqui o primeiro link para vocês. É importante que vocês também se inscrevam no canal, ativem o sininho. Comente aí, se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo também, pode comentar aí embaixo. E também, o último aviso aqui antes da gente começar esse vídeo, nós temos nosso grupo do Telegram, nosso grupo do WhatsApp. Está aí embaixo também, é só expandir a descrição aí, clica em cima do título aí que ele vai expandir a descrição. Nesses grupos, galera, você pode entrar tanto em um quanto o outro, tanto do Telegram quanto do WhatsApp, tem o mesmo conteúdo, certo? É para eu compartilhar com vocês as promoções que eu acho aí no dia a dia, certo? Se eu acho aí promoção aí de camiseta, itens de marca, originais, tudo original, da Nike, da Adidas e tudo mais. Mas, inclusive, esses produtos, produtos como esse, eu posso compartilhar lá também, se eu achar com um precinho bem bacana, certo? Então, eu compartilho nesses grupos com vocês e tem que ser em tempo real, tá, galera? Eu não tenho controle sobre essas promoções, eu apenas encontro e compartilho com vocês. Então, é importante vocês se inscreverem lá, se inscreverem não, entrarem nos grupos, né? E para ficar por dentro desses precinhos espertos, certinho? Então, simbora para o vídeo, bora dar uma olhadinha nessa belezinha, abrir ela e mostrar todos os detalhes. Simbora lá! Então, tá lá, galera. Já tirei aqui da embalagem, certo? Para vocês só ficarem por dentro aqui, o modelo, o nome da marca, né, é da Wall, né? É uma máquina aí já muito famosa, por isso até que eu escolhi essa marca, tá? Eu sei que muitos barbeiros, cabeleireiros utilizam essa marca porque é muito confiável, certo? Então, Groom's Memory Pro é o nome do modelo dela, né? Então, ele vem dizendo algumas informações aqui, que ela é recarregável, né? Vem aqui dizendo que ele funciona por 60 minutos, questão de garantia e tudo mais. Mas eu vou mostrar aqui na prática aqui com vocês tudo que vem dentro e para que serve, né? Cada um deles, né? Então, ele vem aqui com certificado aqui de garantia, tá? Não vou abrir isso aqui porque não faz sentido ficar mostrando muito, não. Ele vem com outro manual aqui que fala mais questões aí de cuidado com energia, né? Não molhar o produto e tudo mais, certo? Então, vem aqui um guia bem grande, cheio em várias línguas, né? E esse aqui, teoricamente, que é o manual de instruções. Só que ele é todo em imagens, tá, galera? Aqui ele está ensinando você a fazer o descarte aí da bateria, se caso precisar trocar, né? Aqui mostram os pentes, né? As cabeças aqui que vem junto, a lâmina. Na parte de dentro. Vem aqui mais instruções, né? De como você vai carregar ela. Ele pede uma carga de 12 horas, tá? Após abrir da embalagem, 12 horas. Que vai render 60 minutos de uso, tá? 60 minutos. Se durar tudo isso, tá, galera? Eu acho um tempo muito bom, tá? 60 minutos de funcionamento. É muita barba aí pra você fazer, viu? Pelo menos no meu caso, né, galera? Ó, o que mais? Ele vem aqui com os pentes aqui que vem dentro, né? Como retirar aqui. Eu vou mostrar na prática pra vocês como que retira. Ele diz aqui pra não utilizar o... Aquele que... A cabecinha aqui que vai dentro do nariz e orelha. Não mais que 5 milímetros, né? Pra dentro. Então, não é pra você colocar lá dentro do nariz, né? Não é recomendado. Aqui ele tá ensinando aqui como que tira cada cabecinha, né? Aqui a questão do pente, né? Como que você vai encaixar os pentes. O que mais? Lubrificar a cada um mês, tá? Ele pede pra você lubrificar a cada um mês a sua lâmina. Então, ele pede aqui, ó. Pra dar uma escovada antes na lâmina, né? Ligar ela. Provavelmente tá pedindo pra ligar. E aqui os pontos onde você vai pingar o óleo, tá? Um, dois... Deixa eu botar aqui pertinho. Vamos ver se dá pra ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco pontos, certo? Que você tem que fazer a lubrificação aí da sua lâmina uma vez por mês aí que ele recomenda. E o restante aí da limpeza, certo? Então, vem aí esse manualzinho aqui. Só com imagens, tá? Não vem nada escrito praticamente dessas instruções. Vem com carregador, tá? Carregador aí simples também. Nada demais. Uma coisa aqui negativa que eu senti falta nele, né? Que podia ter... É uma luzinha, né? Quando você pluga na máquina, assim, sei lá. Acender uma luzinha aqui ou da máquina, né? Pra você saber que realmente tá carregando. Eu sinto falta disso, tá? Mas, querendo ou não, ligou na tomada, ligou ali, vai tá carregando. Então, esse aqui é o carregador aí que vem com ele, tá? O que mais? Ele vem aqui um saquinho, né? Com vários acessórios. Eu já abri, como eu disse pra vocês, eu já usei a máquina, tá? Então, ele vem aqui com pente, ó. Deixa eu ver se foca. Vem com pente aqui pra você escovar e fazer a limpeza da máquina, certo? Vem aqui com os pentes, né? Que você vai usar pra fazer a sua barba ou até cabelo, né? Pelo que eu vi aqui, isso aqui é mais focado em cuidados pessoais, tá? Galera, é a barba e tudo mais. Mas, eu não vejo o porquê que não daria pra usar em cabelo também, tá? Eu acho que dá. Então, eu vou tirar aqui todos os itens, ó. Ali vem essa outra escovinha aqui, ó. Vem uma outra escovinha, mais fininha pra fazer a limpeza também. Aqui que eu mostrei pra vocês. Ele vem um pente aqui, ó. Esse aqui é o número 2, tá? Vem o olhinho, né? Pra você fazer a lubrificação aí da sua máquina. Vem um pentezinho aqui também, ó. Um pente da wall, certo? Pra você dar aquela penteada no bigode aí, certo? E no mais é que eles vêm os outros pentes, tá? O tamanho máximo dele, tá, galera? É o número 10. Então, ele tem aqui, ó. Eu vou abrir aqui a caixinha. Deixa eu mostrar todos os pentes pra vocês, certo? Esse aqui é o número 6 milímetros, tá, ó. Esse aqui é o 10 milímetros, que é o mais alto deles, tá? Aí, ele vai ter com mais aí. Ele tem aqui, ó. Ele tem o... Ó. Tem o meio, né? Aí, eu já não sei explicar bem direitinho. Mas, eu sei que esse aqui é o menor de todos. Que é 1 barra 2, né? Ele é meio. Aí, já é questão da numeração. Acho que não é mais milímetros, né? Tem o de 3 milímetros também, certo? Tem o de... O tamanho 1. E tem o 1,5. Certo, galera? Então, ele vai desde aquele mais pequenininho até o 10 milímetros aqui. No total, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pentes aqui que vem junto com a máquina. Certinho? E aqui dentro também, ó. Ele vem aqui, é... Uma cabeça aqui, né? Pra você poder fazer a barba. Essa aqui, galera, ó. Depois que você faz os detalhes aqui, passa a máquina, né? Pra tirar aquela barba quando tá comprida. Esse aqui é o último passo, tá? Aquele que você vai passar e ele vai deixar a sua barba bem lisinha, assim, ó. Como se não tivesse nada, entendeu? Então, ele vem aqui com esse barbeador aqui, ó. São duas, tá? Duas partes aqui que ele passa tirando aqui a sua barba, certo? E ele tem uma molinha aqui, tá? Então, ele não é duro, tá? Ele tem um molejo aqui dentro dele, certo? Então, vem este aqui também. Vem esse aqui que é pra você poder fazer aparar a sobrancelha, né? E eu usei ele também pra aparar algumas partes finas da barba quando também ajuda um pouquinho. Nada mais é do que uma lâmina aqui só que num tamanho aqui, ó, bem curtinho, né? Olha só, comparado com essa aqui, ó. Ela é um tamanho bem pequenininho. Então, se você quer dar aquele detalhezinho fino, né? Essa cabeça aqui vai ajudar bastante você a fazer esses detalhes, certinho? Vem também o aparador de pelo aqui de nariz, né? Esse aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui certinho, ó. Ó. É interessante o formato dele. É um pouco diferente dos outros que eu já vi, tá? Eu usei e não me machucou de forma alguma, tá, galera? Não me machucou. Eu já utilizei um outro da Philips que era o meu anterior que eu contei pra vocês. Ele machuca um pouquinho, tá? Agora esse aqui não machucou, tá? Foi uma belezinha. Usei ele tranquilamente. E não aconteceu nada demais, certo? E por último, não menos importante, né? A máquina em si, ó. Ela tem um design bem bonito, né? Ó. A logo da UOL aqui, ó. Bem em cima. Cromadinho aqui, mas é um plástico, tá, galera? É um plástico, não é metal. Ela é inteira plástico, né? Aqui tá um pouquinho sujo aqui, porque como eu disse, eu já usei ela, né? Aqui o botão de liga-desliga, certo? E a lâmina dela, né? Eles falam que é uma lâmina em T, né? Eu não sei exatamente o que isso quer dizer, ó. A lâmina em T, tá? Pra explicar pra vocês, tá, galera? Mas, teoricamente, isso aqui é a lâmina em T. Eu acredito que é porque ela passa aqui, né? Dessa parte e forma um T aí, talvez seja isso, certo? Então tá aí a lâmina. E por último, também, ó. Ele vem com essa base aqui, tá, galera? Essa base aqui, você vai encaixar aqui todos esses apetrechos aqui. Vai encaixar a máquina. Pra deixar ela aí bonitinha em cima da sua pia, né? Em algum lugar aí da sua casa. Você vai colocar todos esses itens encaixados aqui, certo? Ah, galera, aqui, ó. Essa parte do vídeo, eu gravei aqui por último, tá? Eu já tinha terminado o vídeo. Eu ia guardar todas as coisas aqui, né? E aí eu fui tentar montar as coisas nessa basezinha aqui. Que até então eu não tinha tentado, né? Então, ó. Olha só como que ele mostra a disposição aqui na caixa, né? Essa peça aqui, que no caso seria essa aqui. Vai na frente do borbeador, certo? Mas não tem lugar nenhum pra pôr ela aqui, ó. Certo? Eu coloquei ela aqui no fim. Que foi o lugar onde ela encaixou e fica firme aqui, né? Só que nenhuma... Não consegui encaixar tudo aqui. Dessa forma que ele tá mostrando aqui na caixa, tá? Então, só mostrando aqui pra vocês que... Talvez eu que não tô sabendo colocar aqui certinho. Se alguém conseguiu aí já... Ó, por exemplo, aqui, ó. Ele mostra essa peça aqui, né? Ó. Aqui no cantinho. Inclusive, ela tá assim, ó. Nessa disposição. Só que... Tipo, ela não... Pra mim, não tá certo. Sei lá. Eu achei muito esquisito. Aqui, teoricamente, era pra colocar os pentes, né? Só que você pega aqui os pentes e coloca aqui. Sei lá, como que ele fica preso aqui, ó. Fica solto aqui, né? Não sei. Talvez eu que não tô sabendo colocar aqui certinho. Mas fica aí uma curiosidade, tá? Eu vou usar ela de qualquer forma pra guardar principalmente as cabeças aqui, né? Vou colocá-las aqui. Mas os pentes vão ficar meio soltos. Porque eles não têm suporte nenhum. Eles ficam soltos aqui. Ou, como eu disse, de repente eu que não tô sabendo colocar certinho, né? Aqui, ó. O pente aqui. Essas coisas aqui não tem como errar, ó. Ó, o pentezinho, tudo. Caiu aqui, mas ele fica encaixadinho certinho. É... O óleozinho, né? A máquina aqui. Mas as cabeças aqui. Eu não sei como que chama. Eu chamo de cabeça, mas eu não sei o nome específico disso aqui, tá? Esses negócios, as lâminas aqui. Dá pra encaixar ainda mais os pentes. Eu não consegui um jeito de encaixar eles. Eles ficam todos soltos. Então, só uma curiosidade aí. Pra quem for comprar, não conta muito com essa base aqui. Porque ou eu não soube montar, ou tem algum problema com essa base aqui. Certinho, galera? Então, ó. Tá aqui, galera. Isso aqui, ó. Vou ligar ela pra vocês ouvirem o som, tá? Eu achei um pouquinho alto o som dela, tá? Mas isso não é algo que me incomoda, tá, galera? Eu já ouvi alguns vídeos que o pessoal acha ruim o barulho. É... Não dessa máquina, né? Máquinas em geral. Mas isso nunca me incomodou o barulho. Mas o barulho que eu diria dela, assim, é parecida com uma máquina mesmo de cortar cabelo, tá? Eu vou ligar aqui e aí vocês tirem suas conclusões, né? Ó. Então, esse é o barulhinho dela que ela faz, tá? Ah, falando sobre o barulho, ó. Eu lembrei de um detalhe que eu senti diferença. O meu barpeador anterior não fazia tanto barulho, assim, né? Então, quando você passa, assim, pela barba, assim, você escutava ele fazendo aquele barulhinho de arrancando pelo, né? Você escutava o barulhinho quando passava pelo pelo. Não sei se vocês já notaram isso. Nessa máquina aqui eu não consegui escutar isso, tá, galera? Por conta do barulho um pouco mais alto. Não me atrapalha em nada, né? Mas, pra quem se incomoda com um barulhinho um pouquinho mais alto, essa aqui faz um barulhinho mais alto. Eu vou mostrar o meu modelo da Philips e o meu anterior. Pra vocês ficarem sabendo com qual que eu tô comparando, tá? Então, ó. Esse é o meu da Philips, tá? Eu tô sem a cabecinha dele aqui, porque a lâmina, né? Porque justamente esse motivo eu acho muito caro, tá, galera? As lâminas desse One Blade, tá? Você acha aí de 60. Se você comprar numa farmácia, uma lâmina dela chega a ser mais de 100 reais, tá? Então, é isso que me deixou bravo com esse modelo aqui. E também porque eu não consigo todas as alternativas que esse aqui vai me dar, né? De poder aparar o pelo do nariz, de poder fazer uns ajustes mais finos, de ter os pentes, né? Que você consegue alturas maiores de barba e tudo mais. É um excelente produto, tá? O One Blade é um dos produtos que eu acho que tira a barba mais rente de todos. Ele realmente, pra quem não quer ter barba nenhuma, esse daqui é um dos melhores produtos, tá? Porque ele tira realmente muito rente da pele sem machucar. Porém, eu acho um pouco abusivo o preço que eles cobram, às vezes, do refil aqui, né? Da lâmina. Eu acho caro, tá? Nesse daqui eu vou ter um pouquinho mais de trabalho, né? Nada absurdo também. Porém, teoricamente, isso aqui vai durar aqui uma eternidade, tá, galera? Não vou ter que trocar aqui a lâmina. Só manter os cuidados básicos de limpeza e lubrificação, certo? Mas, pra quem que gosta de um barbeado bem rente e não gosta de barulho, aí eu já recomendaria esse modelo aqui do One Blade pra vocês. Vou mostrar aqui como que escreve, é o One Blade, certo? Então, quando eu tô comparando aí com o meu barbeador antigo, é aquele da Philips ali, certo? Então, esse aqui tem um barulho um pouco maior, ó. Se vocês quiserem, até ligo aqui o da One Blade pra vocês verem o barulho. Só que, como ele tá sem a lâmina, vocês não vão escutar o barulho real dele, né? Porque o que faz barulho é a lâmina, né? Mas eu vou ligar aqui só pra vocês terem uma noção, ó. Esse é o barulho do motorzinho dele funcionando, né? E o barulho agora desse aqui, ó. Lembrando que não é justa essa comparação, porque eu tô sem a lâmina aqui do Philips, certo? Mas dá pra ter uma noçãozinha aí do tamanho do barulho. Certinho? Então, o que eu gostei aqui, principalmente, tá, galera? Ó, você vai conseguir fazer aqui sua barba, né? Com o tamanho máximo dele, ó, 10mm aqui, certo? Que é o tamanho bem altinho aí. E você vai conseguindo fazer um degradê e tudo mais, né? Você vai diminuindo, ó. Ele tem essas outras cabeceinhas que são mais flat, né? Aqui pra um barbeado aí mais... É, mais curtinho, né? Ele vai indo diminuindo, ó. Cada vez mais, ó. Ele vai diminuindo, então você vai conseguir fazer aí seu degradêzinho um pouquinho mais... É, dentro de casa, né? Conseguir fazer a sua barba aí sozinho, certo? E dar aquela economizada aí. Esse é um... É um dos produtos, assim, galera, que... Que pra quem é mão de vaca, igual eu, eu achei excelente, tá? Porque se você fizer as contas aí, né? Eu sou bem mão de vaca, tá, galera? Não liga, não. Bom, e se você é mão de vaca que nem eu, né? Bora fazer uma continha aqui comigo. Vamos dar uma olhadinha aí como que eu cheguei a... A conclusão que vale muito a pena eu fazer essa economia com essa maquininha, certo? Então, vamos dizer aqui, ó. Você... Um corte, uma barba, hoje em dia o quê? R$ 60,00, R$ 50,00, R$ 60,00, né? Um corte de cabelo e tudo mais... R$ 60,00, né? Mas... Não, vamos botar R$ 50,00, né? Não sei se tá... Não sei quanto custa. Eu tô chutando, tá? Vou fazer uma continha aqui meio por cima, tá? R$ 50,00. Mas aí você foi lá nesses barbeiros gourmet. Gastou aí pelo menos mais uma cervejinha aí, né? Uma long neck aí. R$ 60,00, né? Então você vai duas vezes no mês fazer essa tua barba aí. Já deu R$ 120,00, certo? No mês. Só que vamos botar isso aqui pro ano. Porque você vai... Tem que fazer o ano inteiro. R$ 1.440,00 que você gastou num ano. Eu troco de celular, galera, a cada dois, três anos, certo? Então imagina, eu coloco isso aí vezes dois. Ó, já foi R$ 2.800,00. Se fosse três anos, R$ 4.300,00. Então em três anos, que é a média aí que eu troco de celular de dois a três anos, eu teria economizado aí um Galaxy da última geração. Se pegar aí... Até um plus dá pra pegar nesse preço aí, certo? Só de economia aí que você fez aí, fazendo a tua própria barba. Então... Sei lá, galera. Pra mim isso aqui vale muito a pena. Eu particularmente sempre fiz meu cabelo, minha barba. Sou eu mesmo que corto meu cabelo. Então eu gosto de fazer tudo eu mesmo, sabe, galera? Então é isso. Pra mim vale muito a pena esse tipo de aparelho. Ainda mais aí da marca da UOL, né? Eu tenho a máquina de cortar cabelo dela também, certo? Então eu sei que tem uma durabilidade aí muito boa, tá, galera? A máquina aí tá comigo até hoje. Tá funcionando 100%. Nunca me deu problema. A lâmina tá em perfeito estado, né? Então eu acredito que esse aqui, apesar da construção aí dele de plástico, né? A lâmina é muito sólida, né? Muito sólida. E por R$ 140, R$ 130,00, média aí de preço que vem custando isso aqui, R$ 150,00, né? Vale muito a pena, tá? O botão não parece que vai estragar assim com muita facilidade também. Aqui embaixo onde você coloca o carregador também é bem robusto, né? Dá a impressão que vai durar bem. Não vai estragar aqui muito fácil. Se a bateria, né, for substituível aqui pelo que eu vi ali no manual, né? Acredito que aquele símbolo quer dizer que é substituível. Isso aqui vai durar uma eternidade, tá, galera? Então é isso praticamente, né? Ele vem aqui também com os estandezinhos pra você encaixar aqui todas as suas peças, né? E deixar bonitinho em cima da sua pia, né? Do seu banheiro ou sei lá de onde você guarda, certo? Então é isso, galera. É uma máquina que tem todos os itens aí pra você fazer aí e deixar o seu bigodão aí naquele estilão bonito. Você pode começar aí fazendo com 10mm, né? Deixar ela bem alta e ir fazendo um degradê com os pentezinhos menor. Ou se você quer ter só a barba bem baixinha mesmo, tire os pelos maiores com a própria lâmina. E depois vem passando esse aqui, ó. Esse aqui atrás, né? Que vai deixar a sua pele praticamente lisa, sem nenhum pelo, tá? Ah, é! Vou mostrar como que faz a substituição, tá? A substituição é bem simples, ó. Você vai pegar aqui nessa parte aqui e empurrar ela pra cima, certo? Saiu a lâmina. Ó, essa aqui é a parte interior dele. Tem um motorzinho aqui que fica girando, certo? Então você vai pegar aqui o seu outro aparelho, ó. E eu olho assim, ó. Tá vendo essa alavanquinha aqui? É ela que prende aqui atrás, ó. Inclusive é só olhar aqui o desenho, né? Ele tem um recorte aqui, né? Ó, um recorte que encaixa nesse recorte aqui. Mas enfim, eu olho aqui essa alavanquinha, ó. Que é ela que prende aqui atrás. Então você vai pegar essa alavanquinha aqui, né? Encaixar ela aqui na parte de trás, ó. Empurrar ela pra frente, ó. E encaixou, certo? Ó. Então tá encaixadinho, bonitinho. A mesma coisa com o de nariz, né? Você vai aqui, ó. Todos tem esse mesmo formatinho, ó. Ó. E tem também aqui a travinha aqui atrás. Travinha traseira. Você vai alinhar aqui com essa parte aqui. Encaixou ela. Ó, encaixou aqui. Empurra ela pra frente. Certo? Ó, e encaixa aqui, ó. Certinho? Aí você liga, ó. Funcionando normal, ó. Certinho? Bem boladinho assim. Eu achei um pouquinho complicado, às vezes, de colocar isso aqui, tá? É um pouquinho meio chatinho. Mas aí você vai pegando o jeito aqui, ó. De encaixar certinho aqui. Esse aqui é o mais fácil de encaixar. Ele entra aqui, é uma belezinha. Agora esses outros aqui, você tem que fazer bem certinho pra ele entrar. Mas, acredito que ainda vai ter uma durabilidade aí boa. A construção deles são bem robustos, né? Claro que aqui é plástico, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Não vai colocar que nem um cavalo isso aqui, né? Colocam com cuidado, né? Pra não quebrar aí o seu aparelho e ele ter uma durabilidade bem grande. Certinho, galera? Então, maquininha aí bem boa. Já fiz barba com ela. Gostei demais. Vai ser meu novo acessório aí que eu vou usar no dia a dia. Inclusive em viagens, né? Porque ela é um item recarregável. Então, vai fazer uma viagem curta aí de uma semaninha. Já deixa ela carregada. Pode levar ela. Não precisa nem levar o carregador na mochila, né? Leva ela carregada que vai te suprir aí durante a sua semana e tudo mais. Gostei demais. E aí, galera? Tá aprovado. E aí? Curtiu o videão? Mostrei todos os detalhes pra vocês e tudo que eu podia falar sobre essa máquina. Certo, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem adquirir a sua e também dar uma ajudada aqui no canal, aqui embaixo no primeiro link tem o link da onde eu comprei, ou provavelmente é uma loja aí que eu considero confiável, né? Eu compartilho aqui com vocês certinho. E também temos nosso grupo do Telegram, do WhatsApp, onde eu compartilho aí as promoções do dia a dia que eu encontro com vocês. Também tá na descrição aí mais abaixo. É só expandir ela que vocês vão encontrar. Se vocês puderem dar uma forcinha aí se inscrevendo no canal, deixando aquele likeão, também vai ajudar muito pra que eu possa continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, certinho? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Quer saber... Ah, passou já muito tempo, eu quero saber se a máquina ainda tá durando, se ela tá interassa. Deixa aí nos comentários. Pergunta aí. Ô Vinícius, como é que tá essa belezinha? E aí eu vou responder pra vocês. Certinho? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!